Vivia lá em casa chamando minha mãe de sogra e de repente foi embora o que aconteceu Entro nos stories do Instagram, você com outro cara e na legenda estava escrito perdeu Ando por aí, olham pra mim, dizendo meu casal, agora minha fama está aí em toda rede social Ô Luísa, o que aconteceu? Para de cuspir no prato que você comeu Ô Luísa, o que aconteceu? Para de cuspir no prato que você comeu Ô Luísa, o que aconteceu? Para de cuspir no prato que você comeu Ô Luísa, o que aconteceu? Para de cuspir no prato que você comeu Ando por aí, olham pra mim, dizendo meu casal, agora minha fama está aí em toda rede social Ô Luísa, o que aconteceu? Para de cuspir no prato que você comeu Ô Luísa, o que aconteceu? Para de cuspir no prato que você comeu Ô Luísa, o que aconteceu? Para de cuspir no prato que você comeu Ô Luísa, o que aconteceu? Para de cuspir no prato que você comeu Ô Luísa, o que aconteceu? Para de cuspir no prato que você comeu Fala comigo, bebê O que aconteceu? Para de cuspir no prato que você comeu